Quarentena com a doutora. E aí, como estão? Hoje eu tô sem meu microfone, tô sem nada. O ar tá barulhento. Só um pouquinho, gente. Isso aí. Correria aqui, viu? E você, como você está? É, tá calor aqui, mas desliguei o ar que fica melhor pra vocês me ouvirem. Gente, que correria. Hoje é segunda-feira? Terça? Já nem sei. Terça, né? Tô perdida aqui. E aí, como está essa quarentena? Até dia 30 de abril, tudo fechado em Ribeirão Preto. Tudo. 30 de abril. Shopping, nenhuma loja abrirá antes do dia 30 de abril. Nenhum banco que fica dentro do shopping vai abrir, gente. Acredita? Isso aí. Olha lá aí, minhas Mipo Guedes. Dei aula esse final de semana, aula virtual. Uau! Foi muito boa. Muito. E ainda não terminei o conteúdo. Vou começar hoje meu conteúdo. Vou continuar hoje o conteúdo. E amanhã, hoje, amanhã, ainda aula online, ao vivo, virtual, ao vivo, comigo. Com a turma SPO50. Olha, que legal. E aí... A gente avisa, Laís. Fica de olho no portal de vocês. Mas, geralmente, a aula vai ser no mesmo dia que está no teu cronograma. Essa aula é uma aula virtual, ao vivo, para você. E depois, quando a gente puder estar presencialmente, fisicamente, na unidade, vocês terão a prática. O pessoal está aí, assim, ó, doido, né? Com as coisas. Imaginando que não vai ter prática. Vai ter prática, gente. Mas, quando for liberado. Pessoal, se a gente fica nessa três meses, vai ficar três meses em casa sem estudar. Três meses em casa sem abrir os nossos conteúdos de estética, sem estudar. Imagina! Não vamos deixar, não. Vai estudar. Vai estudar com a gente também. Então, não fiquem aí dando ouvidos para quem não tem noção do que é, de fato. Porque você só vai se atrasar, só. E lembrando que essas aulas ao vivo, se você não pôde participar da aula ao vivo no dia do teu cronograma, ela vai ficar gravada lá no portal para você assisti-la. E o MEC autorizou, por tempo indeterminado, que esta aula seja válida como presença também. Assim como a aula ao vivo, ela vale presença. Então, não falte. Se você faltou, assista o vídeo. Porque se você não assistiu o vídeo, você vai ficar com falta na disciplina, naquela carga horária. Aí, você vai lá no dia da presencial física, você vai ter a continuação da parte prática, né? A mão na massa. Porque nessa ao vivo, a gente está dando a teoria da prática. Então, a gente está explicando tudo, tudo sobre a prática. Enfim, e aí você consegue completar a tua carga horária. Mas se você não completar a sua carga horária até o dia da tua aula física, não conseguir fazer o vídeo gravado aqui, não assistir, você vai ficar com faltas. Aí, depois você vai ter que pedir reposição. E a gente não quer isso, tá? As aulas foram um sucesso, um sucesso mesmo. Temos aí professores que acabaram de entrar também. E esses professores estão sabendo. E, nossa, foi show. Aproveitaram bastante, tá? As turmas que vão ter acesso são as turmas que têm a aula. Vamos ver. Eu quero chamar alguém agora para falar sobre profissão. Qual é a sua dúvida em relação à profissão? Lembra que nesse nosso encontro, nesse horário, não é para a gente falar de Nepuga. É para a gente falar sobre carreira, sobre profissão, sobre desenvolvimento. No Nepuga, a gente tem lá a sala quarentena. E eu espero você, aluno Nepuga, lá na quarentena. Acabei de dar uma aula sobre saúde integrativa lá. Os alunos que estavam lá aproveitaram. Ó, foi show. Não gravei, não vou deixar gravada algumas aulas lá para obrigar que vocês entrem mesmo, tá? Lá na quarentena. Então, querem falar de assuntos Nepuga? Lá na sala quarentena. Aqui a gente vai falar sobre troca de aprendizado. A gente vai falar sobre experiência profissional, tá bom? E tem gente me pedindo visualização. Vamos ver. O assunto é o quê? Assunto, que assunto você quer falar comigo? Katilani, Laura, Mayara, Hailey. Qual o assunto que vocês querem falar? É sobre profissão? Então, vamos falar. Vamos chamar. Larissa. Tem uma pergunta muito boa aqui, Larissa. Vamos conversar. Isso. Entrou? Quem que entrou aqui agora? Tá só um barulhinho, né? Vocês estão ouvindo? Conectando. A internet não tá boa pra todo mundo, não, né? A linha aqui... Acho que caiu. Caiu. Moro numa cidade pequena. E como muitos profissionais da área atuando, como se destacar entre eles? Larissa. Vou te responder. Quer vir pessoalmente, ao vivo, pra gente poder bater este papo? E aí eu te explico como você pode se destacar em uma cidade pequena trabalhando com estética ou com outra área dentro associada ao que você faz, né? É, às vezes trava. A internet não tá 100%. Mas enquanto a Larissa entra, vou respondendo aqui a pergunta dela que eu sei que deve ser a dúvida de muitos. Bem, primeiramente, você tem que ter uma... Primeiramente, você tem que ter um propósito. Vai trabalhar com o que dentro da sua cidade? Você vai trabalhar com o que neste início? Você vai querer ir pra área corporal, facial? Você vai pra fazer de tudo? O que você vai definir? Você precisa, primeiro, pensar, ver o que tem na cidade, quais são os concorrentes, fazer um estudo de mercado, como nós chamamos. E a partir desse estudo de mercado, você vai definir o seu diferencial. Você vai se diferenciar no mercado com o quê? Não só procedimentos, tá, Larissa? Mas sim também com o tipo de... Qual o atendimento? Qual é a sua postura perante o seu paciente? O que você pode ter a mais, além da estética, que pode contrabalancear esse atendimento e, de repente, você ter um atendimento super diferenciado em relação às outras clínicas? Por isso que entra muito a saúde integrativa. Com a saúde integrativa, quando vocês são terapeutas e que trabalham com saúde integrativa, vocês podem oferecer ao paciente de vocês algo a mais do que só a estética. Então, você vai... Tem um paciente que tá com problemas, por exemplo, chegou na sua clínica reclamando sobre gordurinhas localizadas, que é fazer intrademoterapia para gorduras localizadas. E você, de repente, vê que o paciente, na sua entrevista, você como terapeuta integrativo também, além de biomédica esteta, além de farmacêutica esteta, além de enfermeira esteta, você vê que aquele paciente, ele tem algumas deficiências, como deficiências de minerais, vitaminas, ou ele tá muito inflamado, ou ele tá fazendo muita glicação, ou ele tem hábitos alimentares ruins, hábitos de sono ruins. E tudo isso você vai avaliar como terapeuta integrativo, você vai conseguir associar tudo o que você conhece da terapia integrativa juntamente com o que você faz na estética para proporcionar um resultado ainda melhor para ele. Então, Marissa, acredito que se você já entrar no mercado de trabalho com um diferencial como este, oferecendo, além do que as pessoas já oferecem, você tem uma grande chance de ter resultados ainda melhores e uma clientela ainda mais fidelizada, entendeu? Então, assim, é difícil, eu sei, no começo não é fácil, mas para começar, faz, começa por aquilo que é mais tranquilo, no sentido de você não ter que investir uma grana muito alta no começo, de você não fazer investimentos muito absurdos no começo, começa pequeno, devagar e vai crescendo, tá? Porque o bom profissional não é a quantidade de equipamentos ou o tamanho da clínica ou o quanto ele gastou para montar aquela clínica que vai fazer dele um bom profissional, e sim a capacidade que ele tem de desenvolver o que ele está se comprometendo a desenvolver. Vamos a outras perguntas aqui. Com o biomédico estético já habilitado, percebo muitos profissionais não habilitados aplicando enzimas. O que está sendo feito acerca disso? Bom, biomédico estético realmente é um problema, eu não sei te dizer. O que deveria estar sendo feito é que o conselho daquele profissional, se é biomédico, farmacêutico, enfermeiro, deveria ficar em cima desses não habilitados e autuá-los. Como assim? Tem que ter uma habilitação. Pronto, eles estão trabalhando de forma ilegal. Então, o exercício ilegal da biomedicina estética, ou da farmácia estética, da enfermagem estética. Então, devem ser denunciados aos conselhos, e os conselhos tomarem suas devidas providências. Vamos lá. Vamos mais uma perguntinha. Aqui uma visualização, eu quero visualizações. Vamos lá. Espero que a tua internet esteja melhor que a minha. Né? Chamei aí uma pessoa, vamos ver qual que é a pergunta dela. Saiu. Acho que ela não gostou. Boa tarde. Como otimizar resultados da lipoenzimática de papada? Bom, você pode associar outros equipamentos. Se você já está usando os ativos de lipo de papada, se associa uma rádio frequência, se associa ultrassom microfocado, se associa outros equipamentos que vão ajudar você a, vou chamar aqui, otimizar esses resultados. Então, eu gosto muito de associar a rádio frequência, de verdade. Tem hoje outros equipamentos também que você pode estar associando, mas eu gosto muito da rádio frequência, porque ela já vai, inclusive, tratando a flacidez. Certo? Chamei mais uma pessoa, vamos ver se dá certo. Aline. Vamos lá, Aline. Aceita aí. Vamos ver qual que é a pergunta da Aline. É, a internet não está muito boa para todo mundo. Está difícil, né, gente? Muito difícil. Mas vamos às perguntas. Quem quer fazer pergunta ao vivo aqui comigo? Aproveita. É, a gente tem aí uma certa... Ah, olha só, gostei dessa pergunta. Então, o biomédico está autorizado a fazer... Doutora, está autorizado a zona terapia para biomédico esterta? Não está autorizado. Mas por que tem biomédico fazendo? Como terapeuta, como zonoterapeuta e não como biomédico esterta, tá? Muitas pessoas... Usam a internet, é verdade. Muitos biomédicos que estão atuando com o zon, eles têm que atuar como terapeuta e não como biomédico. Porque a biomedicina não está autorizada a zonoterapia ainda, tá? Mas como terapeuta, o zonoterapeuta, os profissionais da saúde capacitados podem sim estar realizando. Então, olha, gosto muito da zonoterapia para as funções estéticas também. Mas tem outras coisas que você já faz. Então, eu não usaria o zon só para estética, não. Eu acho que o zon, ele tem sim muitas comprovações científicas. Os professores que falam que não tem, depois você me conta se foi professora Anipuga quem é. Gosto de ter uma conversa com meus professores. Tem sim comprovação científica. É que não tem comprovação científica pela classe médica. Mas tem muitos outros profissionais que já fizeram estudos e tem. E no mundo inteiro há comprovações científicas dos benefícios da zonoterapia. Certo? Então, eu não compraria o zon, usaria o zon para estética porque eu acho que eu tenho a carbox, eu tenho outras coisas que vão fazer o mesmo resultado, efeito tão parecido quanto. Não melhor, mas tão parecido quanto. O zon ainda é melhor. Então, se for você comprar o zon só para estética, eu acho que vale o investimento. Mas, se você for usar para as terapias integrativas e, eventualmente, se usar em estética, nossa, excelente. Se você ainda não montou clínica, não compra carbox, compra um ozono, investe um ozono na ozonoterapia, seja ozonoterapeuta e esteta, e trabalhe com terapias integrativas e saúde estética. Por que não? Na verdade, as clínicas que estão trabalhando com saúde integrativa nesta quarentena, elas estão abertas, porque as terapias são consideradas essenciais, porque elas ajudam na dor, elas são complementares a diversos tratamentos médicos. Então, as clínicas continuam abertas e tem pacientes que estão naquela rotina de tratamento, não pode sair, não pode deixar, como um fisioterapeuta. Se eu torcer meu pé hoje, eu não vou no fisioterapeuta, a clínica está fechada? Não, eu vou ter que fazer fisioterapia, eu vou ter que ir lá, porque é uma emergência. Então, as emergências continuam e as terapias que dão continuidade continuam também. Então, quem estivesse trabalhando hoje, se você estivesse trabalhando com terapia integrativa, sua clínica não estaria fechada, tenho certeza. Vou mandando corações aí, gente. enviando aviãozinho. Deixa eu ver aqui as perguntas. Vamos lá. Gente, vocês perguntam com algumas coisas que eu não tenho como responder em uma live só não, tá? Qual laboratório eu vejo mais exato em emagrecimento? Não tem esse. Qual é o laboratório? Tá? Não tenho. Todos têm resultado, depende de você e do teu paciente, tá? Biomédico é um problema. O majorid, né? É uma questão a ser discutida à parte, em uma live só sobre isso. Porque há farmácias que vendem, há farmácias que não vendem. O astroretinoico, ele é um produto controlado. Então, a gente tem uma série de pontos a serem avaliados antes de eu dar um parecer para vocês aqui através de uma live. Ai, Bia, obrigada que não são professores do Nepuga. Já fiquei bem aliviada, tá? Porque se eu vejo a professora do Nepuga falando que não tem artigo científico, estudo científico, eu vou ficar um pouco brava. Porque eles sabem que tem, né? A gente tem este módulo e a gente tem esta disciplina e este curso de extensão dentro do Nepuga. Então, curso que habilita da Iane, a gente tem o curso do Nepuga, que é um curso de extensão universitária. A gente não é curso livre, é um curso de extensão universitária. Qual que é a diferença do curso de extensão universitária e do curso livre? Curso livre, qualquer pessoa dá, não precisa ter comprovação nenhuma. Qualquer um dá. O MEC nem regulamenta isso. É livre. Só que ele não vale pontos para concurso, não vale pontos para currículates, nada disso. Os cursos de extensão, eles são supervisionados pelo MEC. Então, eles estão dentro de uma faculdade que tem MEC. Então, nossos cursos hoje são todos de extensão universitária, todos aprovados e com reconhecimento do MEC. Então, eles têm validade para concurso, têm validade para currículates, eles têm validade perante vigilância sanitária. Se a audiência sanitária chegar na sua clínica e te pedir seus cursos, cursos livres, eles nem computam. Agora, quando é um curso de extensão universitária, eles levam em consideração. Então, essa é uma grande diferença. E a gente tem os cursos que habilitam farmacêuticos, habilitam enfermeiros e habilitam dentistas. E o curso para todas as profissionais da saúde, que é o curso de osomioterapia para osomioterapeuta. Certo? Temos, sim. Tem farmácia estética em São Luís, tá bom? Tem, sim. Tá? Sim. Tem que fazer... Não tem que ligar no conselho, nem nada. Tem que fazer o curso de osomioterapia. Você é a Ariadne. Você é biomédico, farmacêutico? Os farmacêuticos vão habilitar. Aí, sim. Porque a farmácia baixou a habilitação para osomioterapia para o farmacêutico. O enfermeiro baixou a resolução de osomioterapia para o enfermeiro. Então, a gente já tem os cursos prontinho para vocês cursarem. Depois, vocês vão pegar esse certificado com reconhecimento do MEC, que é um curso de extensão. Levarão no conselho e o conselho de farmácia e o conselho de enfermagem vai habilitá-los. E fisioterapia também, ok? Fisioterapia também pode fazer osomioterapia. E dentista também pode, tá? A gente também tem um curso de habilitação e osomioterapia para dentista. Reconhecido pelo MEC. Biomédico pode se trabalhar com... Já, já teremos aula, sim. Já o Mickey. Teremos aula da SPO 50. Tô aqui no gás todo. Cinco horas, quarentena com doutora Ana. Seis horas live com vocês. Sete e meia aula com eles. Olha, amanhã eu vou estar acabada, né? Mas tudo bem. Faz parte. Gente, já descansei um bom tempo nas minhas ceras, porque dessa quarentena eu não descansei nada não, gente. Nossa, não descansei mesmo. Biomédico pode usar hidroxopatita? Pode, pode sim, tá? Tampa preenchimento como bioestimulador. Que bom. Vocês que estão ansiosos para a pós-integrativa, vou pedir um favor. Mandem uma mensagem para mim no meu e-mail. Vou mandar aqui, ó. Por quê? Podem mandar para o Nepuga também, mas... Nossa, não consigo escrever aqui. Ah, gente. Ah, aqui, ó. Porque eu direciono vocês direto para um dos nossos consultores. E eles vão poder dar uma super atenção para você. Aí você vai falar que é aluno Nepuga. Pera aí. Pronto. Que viu a live da doutora. Agora, se você não é aluno Nepuga também, você vai falar que viu a live da doutora. Deixa eu fixar aqui. Pera aí, gente. Aí. Doutorapuga.edu.br Vão falar. Vão falar que viram a live da doutora. E que daí quem viu a live daqui, a gente vai dar um outro benefício para você. Não, não vou contar aqui, tá? Deixa eu chamar uma pessoa aqui para transmitir ao vivo. Vamos lá. Vamos ver quem é. Estou ansiosa. A internet não está 100%, né, gente? Ou é a minha? Vamos lá. Leny. E aí, está me ouvindo? Leny. Acho que a internet dela está lenta. Está me ouvindo? Está lenta, gente. Muito lenta. Está difícil. Está difícil essa prática da gente fazer aqui. Biomédico pode fazer pós-operatório? Gente, não tem nada que impede, mas o que é do pós-operatório? As massagens, as drenagens? Aí lá na nossa regulamentação diz que, no nosso conselho diz que as massagens, as práticas manuais, como massagem, limpeza de pele, elas são direcionadas aos técnicos e tecnólogos de estética, ficando para os biomédicos, os equipamentos eletroterápicos, laser-terapia, de injetáveis, os processamentos injetáveis não cirúrgicos, enfim. Então, depende muito o que é do pós-operatório. Uma radiofrequência pós-operatória, você pode, tá? Um laser pós-operatório, você pode. Depende muito o que você vai fazer do pós-operatório, tá? Quem quer fazer pós-operatório integrativo, tá aí meu e-mail, mandem um recado, falem que assistiram a live de hoje, de hoje, porque vocês, só vocês que estão assistindo a live de hoje, me mandarem um e-mail, vão ter um presente, isso, um bônus a mais na sua inscrição, tá? Não vou contar o que é, certo? Pode fazer estética e saúde integrativa junto, sim. Não caindo no mesmo final de semana, Malu, você pode fazer, é até bom, porque quando você terminar um, você já terminou outro, você vai arrebentar aí no seu consultório, tenho certeza. Ariagne, como tratar as intercorrências de ácido alurônico? Tem muitas formas, né? Mas só vou te dar uma dica, que uma delas, você pode estar utilizando o zonoterapia. Mas, vou falar isso num outro momento com vocês, numa outra oportunidade, na sala de aula de preferência. Existem várias formas e depende também da intercorrência, qual a intercorrência que você está falando, se referindo, ok? É possível iniciar a pós, estando no último semestre de medicina? Olha, Pedro, eu vou te explicar, porque essa é uma situação muito recorrente aqui, essa pergunta é uma pergunta muito recorrente. Doutora, estou terminando a graduação, posso iniciar a pós-graduação? Não pode, segundo as normas do MEC, segundo os decretos do MEC, segundo as leis do MEC, que você não pode cursar nenhuma pós-graduação antes de terminar a sua graduação, tá? Falando de uma outra forma, para você ingressar numa pós-graduação, você tem que ter ao menos um título de graduação. Se você não for graduado em nada, como você vai fazer uma pós-graduação? Então, as faculdades, os cursos que aceitam, estão fazendo de forma irregular, não pode, certo? Qual é o risco de você, quando terminar a sua pós-graduação, você não pegar o seu certificado? Então, aqui a gente é muito certinho, então a gente não quer ganhar aluno, contrapassa, pelo contrário, a gente ganha falando a verdade. Termina a tua graduação, terminando a graduação, colando o grau, aí você pode entrar na pós-graduação, tá bom? Obrigada, Larissa. Não sei pelo que que você está aí me elogiando, mas obrigada. Oi, prima, como está aí na Suécia? Muito frio? Gente, eu deixei um recadinho tão bonito ontem no meu Telegram, não sei se vocês me acompanham, mas tão bonitinho, recebi vários, vários elogios, fiquei feliz, porque, olha, foi tão espontâneo, tão natural, e o pessoal, nossa, Ana, que motivador, nossa, Ana, que bom. Então, se você está curioso, vai lá no meu canal do Telegram, que está lá ainda, fica lá, salvo no histórico, né? E foi bem legal, e acho que ontem eu estava, descansei, né, estava meio inspirada, aí eu falei, deixa eu gravar lá. Sou técnica de estética, mas eu estou fazendo biomedicina para atuar com os invasivos, que legal, Vivi, muito legal mesmo. Mas posso atuar, sim, como, por você ser esteticista, você pode desempenhar as duas funções quando você terminar a biomedicina, a de esteticista e a de biomédica estética, então você pode fazer as suas, seus pós-operatórios como esteticista, certo? E com a biomedicina, você vai usar os recursos que a biomedicina estética te oferece. Não está frio aí? Quantos graus? Que bom. Aproveitando a enquete, muitos graduados, graduados de ultimamente de semestre, procurando para assinar estágio e, consequentemente, serem habilitados. Bom, tenho pena de quem procura só uma assinatura de estágio, só para comprovar horas, ter uma habilitação, e não vivencia a realidade clínica para poder ter uma experiência. Habilitação é a diferença de experiência. Você pode, sim, durante o seu último semestre, fazer as 500 horas e adquirir uma habilitação em biomedicina estética. Se você é simplesmente habilitado em biomedicina estética, não quer dizer que você seja experiente. E, ainda mais, você não é especialista. Se você se habilitou com as 500 horas da graduação, você é simplesmente habilitado biomédico, esteta, é biomédico habilitado em biomedicina estética. Você não é especialista em biomedicina estética. Que fique bem claro isso. O título de especialista vem com a pós-graduação, com uma especialização em biomedicina estética. Outra coisa, biomédico também não deve, não pode fazer sobre saúde estética avançada. Isso não habilita o biomédico. O que habilita o biomédico é biomedicina estética. Tem muita gente levando o certificado lá e o conselho recusando. O que habilita é biomedicina estética, de acordo com a nossa resolução. Certo? Não é saúde estética avançada. Nem a harmonização orofacial. Você tá fazendo pós em harmonização orofacial, você tá fazendo pós de dentista. A pós de harmonização orofacial é para dentista. Porque ela faz toda a parte estética externa, boca externa, parte estética facial externa e intraoral. Biomédico não faz intraoral. Farmacêutico não faz intraoral. Enfermeiro não faz intraoral. Então, tome muito cuidado em relação a isso, porque às vezes vocês começam a fazer um curso e compram o gato pro lebre, né? Ficam achando que vai ser tudo e vai aprender um monte de coisa e depois não consegue fazer. Isso, Laura, falei sobre positividade. Que bom que tá esquentando, Gilda. Muito bom. Doutora, quem está terminando a pós e ainda não tem consultório, pode ir trabalhando home care? Eu falei isso numa live semana passada. Não. Se a biomédica é farmacêutica ou enfermeira? Não pode. Nenhum conselho, nem o de farmácia, nem o de violência, nem o de enfermagem autoriza realização de procedimentos estéticos home care. Então, a resposta é não. Que seria o atendimento domiciliar, tá? Então, a resposta é não. É melhor que você faça. Divida, subloque a sala de uma outra pessoa. Ou, de repente, tem alguma dentista no teu bairro, perto de você, alguma outra profissional, uma fisioterapeuta, uma esteticista, que já tem clientela, que já tem sala montada, que já tem tudo. Você aluga por um período ou presta um serviço pra ela por um período pra poder atender os seus pacientes. Dá entrada na sua sala juntamente ao seu conselho. Porque se você tem uma sala onde você está atuando, você tem que notificá-la ao conselho. Falar, olha, o conselho, existe uma sala aqui onde eu atendo. Essa sala fica na rua tal, no lugar tal, você tem que informar pro conselho onde você está atuando. E aí, o conselho vai lá, vai fazer a vistoria, vai te dar uma permissão, uma declaração que você pode estar atendendo naquele local. Você vai vigilando, vai vigilando sanitário, vai te dar um aparato de funcionamento. Enfim, tudo isso precisa ser feito. E aí sim você consegue atender facilmente. E aí você tem um atendimento sem alto custo neste momento. Porque você não olha o bom espaço só pra você. Você tá dividindo o espaço com alguém. Ou sublocando, enfim. Tá? Não sei se te ajuda, Larissa. Vou responder, tem mais perguntas lá. Tenho respondido, sempre vem um monte. Tô com um monte já sem responder. Vou responder. A vivência clínica é fundamental, acho importante. Ah, e você, dono de clínica, que recebe esses graduandos da graduação de biomedicina, que querem só que você assine o estágio, cai fora. Você não é obrigado. E sabe uma outra coisa que fazem? O pessoal vende assinatura. Olha, vende assinatura. E o profissional não fez o estágio que devia ter feito. Então, gente, eu sou a favor que façam a pós-graduação. Não é porque eu tenho um curso de pós-graduação, é porque eu sei que na pós a gente exige. A pessoa que tá lá na pós, ela estuda, ela vai, ela tem um compromisso. Infelizmente, a gente não vê isso de todo mundo que tá na graduação. Enfermeira pode abrir consultório de enfermagem, Raquel. Consultório de enfermagem. E através da SAI, você vai fazer os procedimentos estéticos. Vamos falar um dia disso aqui. Vou chamar dois enfermeiros que estão à frente disso no COFEM, que foram alunos meus, pra falar com vocês a respeito, tá? Vamos lá. Gosto muito de ouvir sua dica. Obrigada, Carmen. Não perca uma live. Muito obrigada. Hoje, infelizmente, não deu para eu chegar a tempo pra quarentena. Não tem problema. Eu não gravei hoje, mas eu vou repetir a aula da quarentena, que foi sobre saúde integrativa. Vou ver se eu repito pra vocês. Faço novamente a aula na quinta ou na sexta-feira. Não sei se não tem quarentena, né? Na quinta-feira. Amanhã eu não consigo. Vamos ver se na quinta-feira eu consiga falar sobre, novamente, sobre saúde integrativa pra vocês. E aí vocês compareçam às cinco horas lá na quarentena, hein? Isso aí, olha. A Fabi respondeu que eu havia respondido pra você sobre enfermagem e estética. Obrigada, Luciana. Nós nos conhecemos em Uberlândia. Que legal. Lúcio, Lúcio Campos. Foi, foi. Lembro, sim. Então, a gente tá... Vamos esperar essa quarentena, né? Porque depois dessa quarentena eu não sei nem como vai ficar a questão dos estágios. Faço pós em estética, mas eu aviso aqui sobre o estágio, como que vai ficar, tá, Lúcio? Faço pós em estética em Belém do Pará e quero saber... Ó, o certificado, ele chega antes de 180 dias. O prazo máximo são 180 dias. Mas, geralmente, dois meses. Nunca chega com três meses, tá? Então, fica tranquila que vai chegar. Luiz, olá, Luiz. Um beijão pra Manaus. Faço atendimento, Nara. Olha, Nara, minha amiga lá de Santos. Nós trabalhamos junto lá no Banco de Sangue, né, Nara? Lembra? Faço em São Paulo. Agora eu não tô, porque tá essa quarentena. Mas a partir, quando acabar a quarentena, acabar esse surto terrível de... Essa pandemia de Covid-19, estaria com a minha agenda aberta em São Paulo. Não é direto, tem alguns dias específicos. Em Ribeirão Preto, eu não atendo, eu não tô atendendo por enquanto. Talvez só no segundo semestre, tá? Isso, antes da pós. Atuar enquanto você faz a pós, ou se você estiver numa clínica de estética, que tem um responsável técnico e ele faz essa tua supervisão. Aí você pode. Sozinho, eu não recomendo, porque você tá atuando de forma ilegal. Doutora, por favor, se puder, fale sobre a prescrição de antibióticos por biomédicos estéticos. Não pode fazer. Falei. Não pode fazer. Tá? Vi uma live de uma dentista falando que quem não pode prescriver antibióticos, não tem que fazer a harmonização orofacial. Dayana, realmente eu não concordo com essa profissional. Porque eu, se pudesse prescrever antibiótico, eu o prescreveria em último caso pro meu paciente. Em último caso. Não faria preventivo ou de forma profilaxa, como os dentistas geralmente fazem. Com profilaxia. Faria mesmo dessa forma. Mas nós, biomédicos, não podemos prescrever antibióticos. E nem por isso deixamos de fazer a harmonização facial. Porque eu não faço a harmonização orofacial. Faço a harmonização facial avançada. Tá? Uso outros meios. Uso outros métodos. E nunca tive infecção com meu paciente. Nunca tive complicações do tipo infecciosa em meus pacientes. E não uso antibiótico. Nem antes, nem depois. E falar, olha que eu já tive pacientes. Já atendi milhares de pacientes. Nunca tive. E tá aí, ó. Professores meus que estão aí pra te mostrar. Não acredito que o biomédico tenha que prescrever antibiótico. Não sou dessa... Não sou contra. Se tiver, se eu conselho baixar uma resolução e a gente puder, tudo bem. Mas eu não acho que seja esse a principal fundamentação para um biomédico exercer atividade em harmonização facial. A principal fundamentação do meu ponto de vista é conhecimento. É saber o que está fazendo. Que quem sabe o que está fazendo, não vai se garantir com antibiótico. Porque o antibiótico tem os seus malefícios. O paciente que está direto com o antibiótico, ele tem prejuízo com isso também. Tem toda a sua flora intestinal, sua microbiota destruída. Demora tempos para reconstruir. E aí? Tem uma série de consequências para o uso descontrolado e imprudente do antibiótico. Ou da antibiótico-terapia. Então, discordo totalmente dessa dentista, dessa profissional. Discordo muito mesmo. E garanto que para ser um bom profissional, você não tem que saber prescrever antibiótico. Você tem que saber evitar complicações. Não ter complicações. Porque só o uso antibiótico, quem tem complicações e das feias. Ou seja, será que essa pessoa estava preparada? Eu não posso garantir, né? Como está o meu trabalho visível sem postagem de antes e depois? Posso divulgar através dos meus stories? Segundo o conselho, os stories quando é 24 horas já passou, ninguém viu nada. E eu não posto nada em history também. Porque eu vou gravar, vou fotografar e vou mandar para o conselho. Então, se você é biomédica, Renata, acredite. Eu penso que você pode fazer como nós, biomédicos, fazemos. Divulgando o seu trabalho com os seus próprios pacientes, boca a boca. Você falando dos seus trabalhos. As pessoas falando bem do seu trabalho. Indicando o paciente. E tendo um book no teu consultório. Porque você pode ter um book no teu consultório. E esse book você pode sim mostrar para os seus pacientes que vão te visitar. Está chegando ao final aqui da minha live. Tenho mais cinco minutinhos. Já falei de muitas coisas que vocês estão me perguntando aqui. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo que você está aprendendo mais coisas aqui comigo. Já falei da zonoterapia. A Estela estava online. Olá, Estela. Olá, todo mundo. Todo mundo, pessoal aqui. Quais dicas você dá para quem está fazendo estágio extracurricular? Bom, para quem está fazendo estágio, então a graduação está fazendo estágio extracurricular? É isso? Ou para quem está na pós-graduação? Renata? Para quem está na graduação ou na pós-graduação? Responde aí para mim. Para eu poder te responder. Que tipo de... Na graduação. Então, vamos lá. Qual dica você dá para quem está fazendo estágio extracurricular em biomedicina estética na pós-graduação? Desculpa. Vou perguntar de novo, tá? Qual dica que você dá para quem está fazendo estágio extracurricular na graduação de biomedicina? Bom, a dica primeira é faça a partir do sexto semestre, sétimo semestre. Antes disso, não tem por que você fazer, tá? Você precisa desses conhecimentos do primeiro, segundo, até o sexto semestre para você poder entender. Participe. Procure uma clínica séria. Se você é biomédico, procure uma clínica de biomédicos que sejam realmente biomédicos estéticos e que atuem dentro das nossas resoluções. Aprenda a coisa certa. Não vai aprender coisa errada com gente que não está regulamentado, não está habilitado, não é da sua área, vai te ensinar coisas diferentes, coisas que você não pode fazer e aí depois. Aí você começa uma carreira torta? Não dá, né? Então, começa o certo. Começando o certo já é difícil. Imagina se você começar de uma forma torta, aí vai ser pior ainda. Então, primeiro conselho, procure sempre um profissional da mesma área que você. Se você é biomédico, um biomédico. Se você é farmacêutico, um farmacêutico. Se é enfermeiro, um enfermeiro. Segunda dica. Veja se esse biomédico, essa clínica, elas estão registradas no conselho. Se ele está registrado no conselho. Se ele está trabalhando de forma legal, tá? Terceira dica. Assine um contrato de estágio com a clínica, com a faculdade, para você ficar respaldado, para a clínica ficar respaldada e para a faculdade e para ter validade de horas na sua faculdade. Caso contrário, é complicado, né? Você pode perder esse tempo e não ter a sua habilitação. Então, certifique-se disso. Siga todas as normas de biossegurança que você aprendeu durante a faculdade. A clínica de estética também tem riscos. Então, se cuide. Chegue no horário, seja uma pessoa pontual, seja uma pessoa proativa, uma pessoa que está ali para ajudar e não para atrapalhar. Tente não ser inconveniente com os clientes. Os clientes não gostam muito de estagiários. Então, já tem aquela coisa, ah, estagiário. Tente ser uma pessoa gentil, legal, boa ali na hora. Converse bem com os seus clientes, seus colegas, para que as pessoas tenham uma simpatia e uma empatia por você. Então, acho que essas são as dicas principais em relação a quem está buscando estágio. E seja muito proativo, sabe? Quando está estagiando, não tem como falar não. Ah, isso eu não faço. Eu, pelo menos, me lembro da minha época de estágio. Tudo, tá, vou fazer. Nem que eu não soubesse, eu ia me virar, mas eu ia fazer. Então, eu me oferecia. Então, gente, tem que ser colativo. Você quer vencer na vida, tenha vontade. Se você não tiver vontade, a vida não faz você vencer sozinho, não. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que começar a entrar em ação. Caso contrário, o tempo passa, a vida passa e você fica esquecido. E não é isso que você quer, né? Ano, duração da pós-duração em estética. No NEPUGA, a gente tem, nossa aposta tem 11 meses. 11 meses de presença mesmo, tá? Até que depois que se entregue atividades complementares. Não tem PCC. Aleluia, né? Pra muitos aí, não tem PCC. Você só tem que entregar as atividades complementares, concluir todas as suas notas. Em menos de três meses, você tem o seu certificado. Você pode fazer assim que você terminar a faculdade de enfermagem. Jennifer, você pode sim fazer a pós em enfermagem estética. O CONSCOFEM reconhece, tá, gente? Te habilita em enfermeiro esteta. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Dar uma dica para um aluno que acabou de fazer a pós-graduação em biomédia estética. Você recomenda abrir um consultório ou conseguir um emprego em uma clínica primeiro? Lala, depende muito do perfil deste profissional. Tem profissionais que eu vou bater o olho e falo assim, vai primeiro fazer uma intensivão dentro de uma clínica, trabalha por um ano, dois anos, veja como as coisas funcionam, depois você abre a sua. Tem outros que tem já um perfil mais empreendedor e tem já uma característica que consegue abrir seu próprio consultório e tocar sozinho. Então depende muito dessas características. Não é uma regra. Não é uma regra. A regra número um é você se sentir confiança, se sentir confiante naquilo que você escolheu. Se você escolheu ir trabalhar em uma clínica, legal, ok, é o teu perfil, vá. Dê o seu máximo, dê o seu 100% ali. Faça o seu melhor todos os dias. Porque o dia que você sair dessa clínica, você sai com uma bagagem muito maior do que a que você entrou. Se você optar em abrir o seu próprio espaço, o seu consultório, sua clínica, a mesma coisa. Você é patrão de você mesmo. Você é patrão e funcionário. Então você tem que dar o seu 100% duas vezes. Você tem que dar o seu 100% como funcionário ali, cumprindo seus horários com seus clientes, e você tem que dar o seu 100% como patrão. Patrão de você mesmo. E aí, gente, é perfil. Cada um tem um perfil. Eu sou bem experiente nisso, então eu batei o olho em algumas pessoas, eu sei quem vai desmanchar muito bem sozinho e quem não vai. Quem vai ficar meio empacado. E aí, existem as duas formas. As duas formas estão corretas para quem está começando. O que você tem que sentir? Qual você fica mais confortável? Onde você consegue colocar o teu 100%? Porque às vezes você tem um perfil mais empreendedor, você vai para uma clínica e você não consegue dar o teu 100%. Você começa a dar o teu 100%, o dono da clínica nem te corta. Não te dá asas para você dar o seu 100%. Aí não é um lugar para você. Mas, às vezes, você é uma pessoa não muito empreendedora, abre uma clínica e fica meio apática ao que está acontecendo, fica um pouco sem ação, porque você não tem aquela pessoa te cobrando, te empurrando, isso, aquilo, te pedindo o teu 100% e você também não consegue dar o teu 100%. Então, tem que ser para o teu perfil o que cabe para você. Faça uma análise. Será que eu sou tão empreendedora ou não? Então, vamos deixar aqui na próxima live, tá? Já respondi, já respondi. Vamos chegando ao fim aqui da nossa live, por favor, tá? Eu acho os cursos de harmonização com prática da Fesco ótimos, mas tem muita porcaria por aí. Cuidado em qual vocês vão se inscrever. No Epugatinha, tem dois anos que a gente não faz. Talvez eu volte a fazer, porque eu estou com tantas outras coisas que não está me sobrando tempo para isso, mas a gente está aí estudando um projeto bem bacana para vocês, que são alunos, que não são alunos, terem um curso de qualidade mesmo, tá? Vamos ficando por aqui. Amanhã estarei aqui, por volta de umas 5, 5h15, às vezes eu atraso, tá? Qual que é o teu estado? Onde que não tem nepuga, gente? Que estado é o teu, Nete? Muito obrigada. Gostou da minha live? Deixa aí comentários depois lá embaixo da live, sabe? Mostra ela para várias outras pessoas, e vamos chamar mais gente para amanhã, né? Para eu ficar empolgada aqui, tá? Acho que amanhã, quarta-feira, amanhã acho que vai ter uma live junto com o professor. Eu aviso vocês aqui, tá? Amapá, verdade, Amapá não tem, mas eu vou levar uma pó super moderna para vocês no Amapá, em breve. Gilda, Valéria, minha prima, aí na Suécia, um beijão. Muito bom, muito bom, tchauzinho para vocês. Enfermeiro pode fazer curso de toxina, de botox, sim, pode. Que bom, um grande abraço, um grande beijo. Essa live vai ficar salva 24 horas aqui, depois vai lá para o YouTube, tá bom? E aí vocês podem assistir a live inteirinha lá, viu, Nara? Pode atender, assistir a live inteirinha lá. Um beijão, e vejo vocês amanhã aqui, hein? Eu vou postar se vai ser a 5 ou a 6, por conta deste convidado nosso, tá bom? Tchau, tchau!